Uma paragem cardiorrespiratória é uma emergência que pode ocorrer num campo de futebol e perante a qual todos devemos saber atuar. Perante uma paragem, presumimos sempre que ainda há vida e temos que impedir a morte. Devemos ter um plano e sermos capazes de o colocar em prática de forma imediata. Nem todos os que praticam desporto têm a sorte de ter assistência médica adequada. Com a aplicação CPR11, tu podes salvar vidas. Os segundos que seguem a uma paragem cardíaca são vitais. Pode acontecer a qualquer um de nós. Temos que estar preparados. Devemos saber atuar perante uma emergência cardíaca. É necessário tomar medidas de segurança. Tens que ter um plano. Todos podemos fazer uma manobra de reanimação. Não é tão difícil como parece. Em poucos passos, tu podes fazê-la. Cada segundo importa. Atuar com a rapidez é indeterminante. Ajudar está ao passo de atirar. A segurança é a responsabilidade de todos. Podes ajudar, podes atuar. Vamos lutar pela defesa da vida. Podes atuar. Neste jogo jogámos todos. Jogámos todos. Todos jogámos. Todos ganhamos. Joga, mas joga seguro. Dá-lhe coração. Joga seguro. Dá-lhe coração. Dá-lhe coração. Joga seguro. Dá-lhe coração. Joga seguro. Joga seguro. Dá-lhe coração e joga seguro. Joga seguro. Dá-lhe coração. Joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Dá-lhe coração. Dá-lhe coração e joga seguro. Joga seguro. Dá-lhe coração. Joga seguro. Dá-lhe coração e joga seguro. Joga seguro. Joga seguro. Tu podes fazê-la. Dá-lhe coração. Joga seguro. Tchau, tchau.